Olá, bailarina de alma cigana. Vamos continuando com o nosso treino 4x32. Vamos, então, hoje fazer mais quatro movimentos da dança cigana estilo brasileiro. Vamos treinar nas quatro posições. No caso, esses quatro movimentos vão somar os 32 tempos que nós queremos treinar hoje. Então, é o treino de hoje, nós vamos fazer uma combinação. Primeiro movimento, nós vamos usar esse abrir e fechar da perna. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aí, vamos girar pra direita e pra esquerda. Vamos trabalhar com a rumba. E depois, vamos fazer um balanço frente, trás, frente, trás. Tanto faz, se você fizer com a perna direita, com a perna esquerda, não tem problema. Você pode fazer pro lado que você quiser, sempre vai estar treinando o mesmo movimento, tá bom? O movimento da saia junto com esses quatro movimentos vai ser esse. Cruza, cruza, cruza. Quando a gente cruza o braço pra frente e pra trás, não joga o braço, não deixa o braço vir aqui forte, perto do corpo. Então, trabalha nessa postura, abrindo a perna ali do lado, a cada vez que você cruzar aqui o braço. Então, quando junta tá aqui, quando abre tá aqui. Vai fazer o giro, braço afastado do corpo, postura bonita. Agora, vem a rumba e vai fazer a saia abrir e fechar. Cuida com essa saia, porque o erro mais comum é bater a saia, bater o corpo tudo junto. Então, coloca aqui uma desenvoltura, braço longe do corpo e desenha lá um leque abrindo em cada braço. E agora, o embalo pra frente e pra trás, que eu mostrei pra você antes. Então, vai fazer frente, abrir trás, frente, trás. Trabalha com o punho, não vai com o braço inteiro, que isso aqui força muito, deixa teu movimento sem fluidez. Então, vai e volta, vai e volta. E trabalha com o punho pra fazer a tua saia se movimentar e não com o braço inteiro. Vamos lá, então? Vamos treinar com a música esses quatro movimentos. Prepara. Cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Gira. Gira. Um, dois, três. Foi. E um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vira e... Girou. E foi. Contou. E um, dois, três, quatro, cinco, seis. Virou. E um, dois, três, quatro, seis. E gira. Rumba. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Frente e volta. Frente e volta. Vira. Gira. É a rumba. Um, dois, três, quatro. E foi. Virou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Gira. Gira. E foi. Malou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E foi. E... Girou. E rumba. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E eu tenho meu dinheiro. Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Gira. Gira. E volta. Balança. Virou. Gira. 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 Balança. Vamos lá. Última vez. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Gira. Gira. E foi. Trance. Trance. Muito bem. É isso aí. É isso aí. O treino de hoje. Foram quatro movimentos combinados. Trinta e dois tempos. De muita alegria. De muito manejo de saia. Trazendo mais técnica. Cuidando mais os braços. Então, você pode me fazer esse exercício. Quantas vezes foram necessários. Para que você consiga desenvolver mesmo. Deixar a tua postura bonita. Trazer o teu braço. Não deixar o teu braço caído. Não balançar. De forma que fique desarmônica a tua dança. Então, se você curtiu. Curte. Compartilha. Compartilha com as tuas amigas. Avisa as amigas. Para treinar junto com você. O quadro do torcido é dois. Faz uma sequência. Treina a tua sequência. E traz para mim de marca. Que eu vou adorar ver você curtindo o quadro do trinta e dois. Um beijo. E até o nosso próximo treino. Vamos lá.